Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, acho que todo mundo sabe, a entrevista de hoje é com o Zé Luiz Guimarães de Carvalho, daqui a pouco ele deve aparecer aí. Bom, ficou uma semana aí sem live, né? Uma semana de descanso, eu acho que eu já conversei com algumas pessoas que me perguntaram, a ideia é sim diminuir um pouquinho o número de lives por semana, eu achava que estava um pouco demais, eu não conseguia parar, e aí toda semana alguém mais que eu queria muito falar topava, um cara internacional, um gringo, não sei o que, e aí eu fui perdendo o controle, quando eu vi eu estava fazendo live todo dia de novo, e aí assim, com certeza gente, toda segunda-feira a ideia é ter live, ter uma live toda segunda, o Zé Luiz já entrou aí, já já eu chamo ele, e aí as outras lives vão acontecer de vez em quando, a ideia é ter uma live por semana, esse é o meu compromisso, fazer uma live toda semana, e depois, às vezes vai ter duas, às vezes vai ter três, vai depender um pouco se eu conseguir um internacional, talvez eu faça duas, um brasileiro e um internacional na semana, mas eu estou garantindo uma por semana, toda segunda-feira, porque para a gente aqui, pelo menos no Brasil, lá na Europa ainda não sei como vai ser, mas é o dia de folga do concurso, e como eu quero manter esse projeto para depois que acabar a pandemia, quando a gente voltar finalmente a ter prova, até para poder falar um pouco da prova, do que aconteceu, eu chamar alguém para falar disso, a ideia é usar a segunda-feira, que é, teoricamente, a folga dos cavalos e a folga dos cavaleiros, então segunda-feira à noite, geralmente, é um dia tranquilo para todo mundo, tá? Então, hoje eu vou chamar o Zé Luiz, ele já está aí, eu vou pedir para ele, Zé, manda um oi aí para mim nos comentários, que é mais fácil de te achar, porque já entrou um pessoal, e aí para procurar lá na listinha, fica ruim, você deveria mandar um oi aí, eu chamo você, e a gente começa. Deixa eu testar aqui se está tudo funcionando. Show de bola, Zé. E aí, João, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, tudo ótimo. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí por aceitar, a gente já tinha conversado durante a semana passada para fazer, eu acho que agora está mais fácil, todo mundo já sabe qual é a ideia, qual é o projeto, é mais fácil de aceitar, mas eu sempre quero agradecer, porque é um tempo que você para aí da sua vida para falar com a gente, contar um pouco da sua história, então fiquei bem feliz que você topou. Obrigado, eu que agradeço, acho que já falei até com você antes, que está sendo espetacular essa sua ideia das lives, num primeiro momento veio realmente, acho que alegrar assim todo mundo, né, porque estava num momento bem difícil da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo meio parado, e a gente tinha live praticamente todo dia, então foi, enfim, a gente foi retomando as histórias e vendo todos esses nossos ídolos do esporte falando, e a gente também vai revivendo tudo que a gente já passou de quando a gente era moleque, então realmente essa sua ideia foi fantástica. Bom, show de bola, obrigado eu, e é exatamente isso, a gente quer falar um pouco de quando você era moleque, que agora aproveitar e começar lá do comecinho, quando você começou a montar, né, eu sei, acho que todo mundo que conhece você sabe que você vem de uma família de cavaleiros, né, tem lá todos os primos, já conversei com alguns deles, inclusive, mas fala um pouquinho da sua história, eu até tenho essa foto que você vai, que não aparece direito, mas é você aí? Essa aí foi, essa foi a primeira vez que eu subi num cavalo, e que esse foi o cavalo que meu pai saltou no Pan-Americano em 83, na Olimpíada em 84, que é o virtuoso, então isso foi, essa foto é antes disso, né, que eu nasci em 81, isso deve ter sido começo de 83, alguma coisa assim, e esse cavalo depois foi ser o cavalo mais importante da vida do meu pai, e foi o primeiro cavalo que eu montei na minha vida, foi essa foto aí. Começou bem então, né, Zé? Vamos falar que estreou com o pé direito. Acho que até hoje é o melhor que eu já montei. Bom, tá bom. Pequenininho, claro, seu pai já era profissional e tudo mais, acho que é mais fácil, mas quando você começou a montar? João, a gente, bom, como todos sabem também, meu pai tinha um centro hípico, né, uma escola de equitação que chamava Horse Center, são incríveis, inúmeras histórias que tem lá, e de pessoas que se formaram lá, até hoje a gente encontra muitas pessoas dessas, tem tratadores na época paulista, que são desde a época do Horse Center, que vieram e tal, eu comecei lá, eu basicamente passava todas as minhas tardes no Horse Center, porque meu pai, enfim, tocava toda a parte técnica lá, com os alunos e da escola e tal, minha mãe também trabalhava lá na administração lá da IPCA, né, da escola, e eu, enfim, contato todos os dias, vivia lá e tal, mas de fato, assim, seguidamente, que eu realmente comecei a montar, eu tinha seis anos, tinha o seu Rubens, quem é do Horse Center vai lembrar dele muito bem, ele que iniciava todo mundo lá na escolinha do Horse Center, fazia a gente trabalhar muito apelo na guia, só na manta e tal, enfim, ele tinha uma pistinha dele lá, praticamente, uma pista pequenininha, que era só do seu Rubens lá no Horse Center, e foi lá que eu comecei. Maravilha, Zé, eu vou pedir para você, acho que você tem que abaixar um pouco, subir um pouco o seu celular, só para diminuir o teto, que tem entre você e o final da imagem. Espera aí, deixa eu ver, porque ele está no carregador aqui, aí ficou... Não, aí ficou pior. Espera aí, solta só o seu queixo, volta para a posição anterior, isso, vê se ele fica. Deixa eu ver se ele fica aqui, assim. Está melhor ou não? Está, você está se vendo, não está? Eu estou. Isso, agora está bom. Está melhor. Bom, seis anos você começou a montar para o seu Rubens, e quando você começa a competir? Então, enfim, eu sempre montava ali os cavalos da escola, do Horse Center mesmo e tal, como todo mundo, e logo depois, eu acho que eu já tinha, eu acho que eu tinha uns oito anos, mais ou menos, eu fui ter o meu primeiro cavalo, que se chamava Pingo, esse cavalo, eu lembro como se fosse hoje, um concurso no Cepel, eu fui lá para assistir meu pai montar, e o Vitor Teixeira, que indicou esse cavalo para mim, para o meu pai, na verdade, para ser o meu primeiro cavalo, esse cavalo era lá de Belo Horizonte, e um dos meus maiores incentivadores na minha carreira, na minha vida inteira, é o meu padrinho, que é o Tinho Osambuja, que é um dos melhores amigos do meu pai, meu pai também, meus pais são padrinhos do Felipe, filho dele, que é um dos meus melhores amigos, e o Tinho, junto com o meu pai, comprou esse cavalo, para eu iniciar minha carreira, para eu ter o meu primeiro cavalo, e foi o cavalo, esse aí mesmo, que você botou na foto aí, e que a gente, que foi o primeiro cavalo que eu comecei realmente a competir nas provas de Mini Mirim, na verdade, ainda um pouco ali, ainda provas de escola, e depois começo do Mini Mirim, foi com esse cavalo aí, então eu tinha mais ou menos uns oito anos, quando eu comecei a saltar mesmo, o meu primeiro brasileiro de Mini Mirim, eu acho que eu tinha nove. Zé, ser filho de cavaleiro, é mais fácil ou mais difícil? Então, João, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, tem os dois lados, tem a facilidade que a gente tem de encurtar caminhos, é enorme, então assim, você acaba tendo contato com a maioria dos profissionais, então você tem muitas oportunidades de trocar informação, de sempre as pessoas tão próximas e dispostas a te ajudar, então, cara, eu poderia citar inúmeros cavaleiros tops do Brasil que já me ajudaram tecnicamente, eu vou pro concurso, eu ficava na casa, então assim, sei lá, no Rio de Janeiro eu ficava na casa do Vinícius da Mota, era muito amigo do filho dele, o Vitor Peixeira foi um cara que sempre me ajudou muito, o Felipe Azevedo, o Felipe Azevedo, acho que ele contou aí na live, ele era um representante da marca Pessoa, uma época, a minha primeira cela foi uma pessoa 14 que me deu, o Felipe me deu de presente essa cela, então tem esses atalhos, vamos dizer assim, que facilitam muito, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança extra que logicamente nunca é de casa, mas sempre você vai entrar na pista, olha lá, o filho do Caio vai saltar, vamos ver, vamos ver se ele monta bem, vamos ver como ele monta, então assim, tudo cria um, tudo acaba criando uma dimensão maior, né, tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, às vezes, né, então, se um dia você monta mal, se um dia você vai mal, olha lá, o filho do Caio, nem ele vai, não sei o que, então, tem os dois lados, mas eu, na balança, eu acredito que seja muito mais positivo do que negativo. Você não só é filho de Cavaleiro, como a sua família inteira, né, exatamente, do lado do seu avô, pelo menos, do lado da sua mãe, eu não sei, não, do lado da sua mãe também, do avô da minha mãe, exatamente, isso, é, então assim, também a gente, a gente nunca teve, entre a gente, uma competição, pelo contrário, a gente sempre, por todos nós também, sermos filhos de profissionais, a gente, os nossos pais, sempre souberam, é, levar, e, de uma maneira, que a gente, que a gente nunca, nunca se sentisse, é, concorrente, né, claro que dentro da pista, mas, não do lado de fora, então, a gente sempre teve um, e tem até hoje, um, é, uma relação muito mais de família e amizade, do que de concorrência, vamos dizer assim, né, aí, então, nessa foto aí, que eu te passei, lá no Aras do meu avô, são, são seis primos, né, Cainho, todos, estão em ordem aí, o Cainho e a Mariana, estão atrás de você aí, na foto, e Pedro, eu, Zé Roberto, Manoela, bem na escadinha aí, e era, isso aí, era o maior orgulho, a maior alegria do meu avô, que ele falava para todo mundo, que os seis netos montavam, e que era a maior alegria que ele podia ter. Show de bola. E aí, bom, você, Carlos, você saltou a categoria de base, e andou bem na categoria de base, não foi isso? Sempre, é, meu pai sempre, sempre foi a favor, sempre gostou muito de, da gente, é, é, seguir as categorias, justamente para, para fazer tudo no tempo certo, né, subir de altura, sempre na hora certa e tal, para a gente, na minha época, ainda era um pouco mais difícil, porque você só tinha Mini Mirim, Mirim, Junior e Senior, né, Young Rider depois, o primeiro cavalo que passou aí, era o Águia de Fogo, Mini Mirim, esse aí, depois o Rei Sol, Mirim, esse cavalo foi, um cavalo espetacular da gente, e, enfim, então a gente sempre seguiu, eu tive a oportunidade de ser, tive uma medalha de bronze no Sul-Americano de Mirim, com esse cavalo aí, o Rei Sol, fui vários Sul-Americanos, é, então a gente sempre teve, meu pai sempre teve essa preocupação de tentar, sempre fazer a gente seguir nas categorias, para ter, para ter a, a base, vamos dizer assim, que, que a gente precisa, né. Peraí, só um pouquinho, Gui, porque a sua, a Pathy está falando que está sem imagem, pessoal, está sem imagem só para ela, ou travou para todo mundo? Só para a pessoa responder, porque às vezes tem que tirar a água, só para colocar de novo. Está normal. É, ok, então beleza, então Pathy, sai e entra, que a imagem deve voltar. Porque, falando de um pouco de categoria de base, você, de novo, a gente fala essa coisa, o Caio Costa até comentou aqui, por lá, também, só montou craque, você acha que um pouco, por ser filho do seu pai, um pouco pelas relações que você tinha, você acabou sempre tendo bons cavalos, e tinha boas oportunidades, ou isso é uma falácia, e você, na verdade, montava bem, e era isso aí? João, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né, tem o fato de, claro, pelo nível de instrução que eu sempre tive, a gente sempre vai no caminho, acaba indo no caminho certo, então, favorece a gente desenvolver a parte técnica, vamos dizer assim, e até a parte de cabeça também, mental, porque meu pai sempre fez questão de, de, de nunca, nunca tratar o assunto cavalo em casa, né, o assunto cavalo não, na verdade, o assunto, aula, né, os nossos percursos, como eu e o Cainho estavam montando, tal, isso tudo a gente deixava só para, para os treinos, e na pista mesmo, e às vezes até, até hoje, eu e o Cainho, a gente brinca, que é quase impossível fazer meu pai assistir um vídeo nosso, porque, desde pequeno, a gente ia ver os vídeos em casa, e ele falava assim, a gente, pai, vem assistir, vem ver, ele falou, não, eu já assisti lá, eu não assisto vídeo de nenhum aluno meu, por que que eu vou assistir de vocês e tal, então, assim, realmente ele sempre soube levar isso muito bem, e voltando à tua pergunta, a gente sempre teve algumas facilidades no sentido de saber o cavalo certo na hora certa, mas também a gente nunca teve a condição financeira de comprar o melhor cavalo, então, a gente sempre ia em algumas, quando tinha uma oportunidade, a gente comprava, esse cavalo mesmo de mirim, o Rei Sol, é um cavalo que era de uma família do Rio Grande do Sul, que vieram montar com meu pai em São Paulo, que era o Felipe e a Verônica Wright, são pessoas maravilhosas, hoje não estão mais com a gente, uma família incrível que sofreu um acidente aéreo, enfim, e o tio Roger, que eu chamava ele assim, que é o pai deles, quando os filhos dele passaram da categoria mirim, e esse cavalo era craque, especialista disso, ele, os filhos não iam mais usar o cavalo, e ele ia vender o cavalo, mas ele deu a oportunidade e falou para o meu pai, Caio, se você que vai comprar esse cavalo para o Zé montar, eu faço a condição que você precisar, o que você quiser, eu faço para o Zé poder montar esse cavalo, a gente gosta muito dele, então a gente sabe que vai ficar com vocês, então assim, com certeza é uma questão de oportunidade, porque é um cavalo que com certeza era um dos melhores cavalos de mirim na época, valeria um bom dinheiro, e a gente conseguiu tê-lo, que seria um cavalo que pelo valor mesmo financeiro dele, a gente nunca teria comprado, então são algumas situações que favorecem, esse cavalo mesmo que está na foto aí, o Rapé, que é um cavalo que eu ganhei, o brasileiro de End Rider, foi um cavalo feito em casa, foi um cavalo feito pelo meu pai, dos 4 anos até os 8 anos, e aí eu comecei a montar com 8 anos o cavalo, com 9 fui campeão brasileiro de End Rider com ele, então também é uma questão de estar encaminhado, que é um cavalo também que se fosse para ter sido comprado, talvez a gente não teria condição de comprar esse cavalo na época, então são situações que vão ajudando sempre. Boa. Zé, você hoje é professor, instrutor, deve ser a galera da categoria de base, você tem alguns alunos da categoria de base hoje, mas tem alguns alunos da categoria de base, há bastante tempo, você vem acompanhando a categoria de base, você acha que mudou muito da sua época para cá? Ah, João, mudou, né? O esporte mudou, no Brasil o esporte mudou muito também, além de mudar tecnicamente, ele mudou muito de... A gente, na época, eu costumo dizer assim, que todo mundo que, quando começou a montar da minha idade, a gente talvez tenha uma quantidade maior de cavaleiros que viram profissionais ou que chegam no alto nível, na minha opinião, pelo fato de que eles sempre começavam certo, sempre caíam em mãos certas, porque você não tinha muita oportunidade de montar fora dos grandes centros, então você ia no Rio de Janeiro, ou montava no Marapendi ou na Ípica do Rio, em São Paulo, ou eu estava no Clube de Campo, Santo Amaro, Paulista, tinha o Horse Center, que era um grande centro, em Minas Gerais, ia montar no Cepel, em Porto Alegre, na Ípica, de Porto Alegre, em Curitiba, na Ípica, de Curitiba, então, onde estavam os melhores profissionais, é onde as pessoas começavam a montar, você não tinha essa quantidade que você tem hoje de centros pelo Brasil inteiro, pelos interiores, e então eu acho que as pessoas já começavam no caminho certo, você não tinha o caminho torto, aquele caminho que vai te levando para um lado ali, e que até a pessoa saber descobrir, ver que tem um outro, entre aspas, um outro esporte rolando em um alto nível, até a pessoa descobrir isso, às vezes é tarde, então, essa para mim que é a maior diferença, que a gente hoje tem uma quantidade enorme de centros e escolas e tudo, mas nem sempre as pessoas te colocam no caminho certo. Super bom. Você acha também um pouco que, eu estou botando essas perguntas hoje, elas são novas, porque eu fiquei pensando nisso esses dias, prestando atenção até na coisa da Ípica, eu tenho a impressão de que um pouco mais antigamente, digamos assim, não tanto porque eu sou mais novo que você, mas as crianças, acho que, vou botar até a culpa no celular, a gente era mais interessado, a gente montava o cavalo que tivesse, a gente ficava na Ípica o dia inteiro, ou ficava tentando montar o cavalo, e hoje eu vejo muito essa coisa, chega lá, monta o seu, senta no banquinho, fala com os amigos e vai embora. Se tem dúvida, dentro da própria Ípica Paulista, porque quando a gente saiu do Horse Center, que foi desapropriada a área, era em 92, e nós nos mudamos todos para a Ípica Paulista. Meu pai conseguiu uma condição boa lá, de todo mundo que tivesse cavalo próprio, uma condição boa para deixar os cavalos na Ípica, e para entrarem de sócio com um período maior de experiência, e de parcelamento, de título, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu montei no Horse Center até meus 11 anos, depois na Ípica Paulista. E eu lembro que, assim, todo mundo que montava, da nossa idade, ou mais novo, um pouco, ou mais velho, um pouco, a gente passava as tardes todas na Ípica. Saía da escola, no máximo, ia só em casa, e ia para a Ípica, e a gente passava tarde na Ípica. Tinha um cavalo para montar, mas a gente passava a tarde inteira na Ípica. Eu vejo que essa molecada, hoje, não tem tempo, parece, né? Acho que parece que a gente também, o tempo parece que diminuiu, não sei. Mas, cara, a gente ficava tardes na Ípica, ia aparecer cavalo para montar, e a gente ficava lá, e jogava futebol lá, a gente fazia tudo na Ípica. Não tinha nada fora da Ípica. Então, o que a gente vê hoje, percebe, que a gente tenta fomentar, e tentar fazer com que os meninos, eu sei que o tempo deles é mais curto também, a aula vai até mais tarde, eles chegam na Ípica já tarde, depois tem aula de inglês, aula de não sei o quê, tem que fazer trabalho para a escola. Eu acho que isso, o menos tempo que eles passam na Ípica, é menos observação que você tem, menos sentimento que você cria, né? Sobre o esporte e tudo. Então, é um esporte que a gente sabe que, observando, olhando, se aprende muito com os outros, o que fazer, o que não fazer, e criar os teus próprios conceitos. Isso eu falo muito para os meus, para os meus alunos, para todo mundo que trabalha ali comigo, sabe que a gente que dá aula, que está ali treinando, ninguém é o dono da verdade. Esse esporte não existe uma ciência exata, isso é certo e isso é errado, né? Existe o que dá certo e o que não dá certo. Então, é um esporte que você tem que adquirir seus próprios sentimentos, você tem que adquirir seus próprios conceitos do esporte para você conseguir evoluir por si mesmo, né? Eu, apesar de ter meu pai sempre dentro de casa, eu sempre procurei informação fora, montar com outras pessoas, quando pudesse, de clínicas, de pedir opinião, e eu acho que todo mundo deve fazer isso, né? Você tem que ter acesso, quanto mais acesso você tem a informações, mais você cresce, mais você aprende, mais você cria os teus próprios conceitos, para o teu desenvolvimento no esporte pessoal, né? Super bem colocado, Zé. Zé, tudo bem, você foi, fez categoria de base e tal, depois eu vou pedir para a segunda parte da live, para a galera, o Caim está aí, o pessoal mandar aquelas histórias maravilhosas que só vocês têm e que eu não tenho acesso, mas a gente fala disso mais para frente. Quando é que você decidiu que você queria fazer isso na sua vida? João, na verdade, eu não decidi, decidiram por mim. Porque é o seguinte, eu era júnior na época, ali, 15, 16 anos, eu tinha, eu tinha sempre um cavalo meio na Ípica, nessa época era o Paper Moon, foi um cavalo conhecido aí, quem sabe, quem lembra, um cavalo que foi vice-campeão brasileiro de sênior com o Bernardo Alves, meu pai comprou ele para mim com 16 anos, falou, Zé, esse é um cavalo, vai ser teu professor para saltar prova grande, né? Que é um cavalo já com experiência e tudo, era o cavalo que, pela idade, era o, voltando naquele assunto que a condição permitia, então tinha que ser uma questão de oportunidade. Esse era o cavalo que eu tinha para montar e tal, só que eu ia lá, passava, voltando a dizer, passava as tardes todas na Ípica, montando e tal, e eu ajudava meu pai, porque ele tinha vários alunos, vários cavalos, e eu ajudava totalmente sem compromisso, eu não era o assistente do meu pai, eu não trabalhava para o meu pai, eu ia lá e montava por vontade própria, eu ajudava, então sempre eu tinha o meu cavalo, ele deixava mais dois, três, quatro, para montar, para ajudar, para trabalhar os cavalos, para ajudar, e eu fui começando assim, e talvez por isso que eu fui pegando muito gosto, porque eu não tinha obrigação, não tinha compromisso, eu fazia por gosto, por vontade, e sempre estava lá montando e tal, e aí, passado algum tempo que eu já fazia isso, o meu pai viaja, viajava muito, começava a ir para os concursos, ah, Zé, tal pessoa ali precisa fazer um treino, você não dá uma ajuda, ah, o outro não sei o que, você ajuda também, e eu fui também, sem nenhum compromisso, fui ajudando um pouco as pessoas a treinarem, quando ele não estava, mas realmente, totalmente informal assim, não era uma obrigação para mim, então não tinha aquele super compromisso, mas eu também sentia um pouco de reflexão, responsabilidade, tinha a responsabilidade, porque você estava ali, já que tem que fazer, tem que fazer direito, mas, então, por isso que eu acho que eu fui pegando muito gosto, até um dia, na época, um dos melhores clientes do meu pai, era o Paulo Neves, quem sabe, quem conhece a Flavinha também, sabe que é o pai da Flavinha, e ele falava para mim, putz, Zé, você tem muito jeito, a tua aula é muito boa, aí a foto, eu acho que, pô, você tem tudo para ser um dos melhores técnicos, porque você presta muita atenção, você vai muito no detalhe, não sei o que, e ele falou, um dia para mim, falou, Zé, a Flávia e o João, que a Flávia tem um irmão gêmeo, o João, os dois montavam, eles montam, eles tinham sete anos, estavam na escolinha da Ípica, e ele, putz, Zé, eu queria que você desse aula para eles, ele falou, pô, Paulo, não sei se eu tenho tempo, porque eu tinha entrado em uma faculdade, fazia a faculdade de manhã, e ia para a Ípica depois, e o Paulo sempre foi de montar muito cedo lá com o meu pai, o Paulo acho que montava às seis e quinze, seis e meia da manhã, e ele falava, Zé, a tua aula não começa às oito? Falei, então tá bom, eu levo os meninos lá às seis e meia, você dá aula para eles às seis e meia, eu levo eles junto comigo, e depois você vai para a tua aula. Aí eu comecei a dar aula para eles, daí foi a primeira, foi a minha primeira... Compromisso. Meu primeiro compromisso mesmo profissional, foi assim, até acabei esquecendo antes disso, meu avô sempre teve vários cavalos também na Ípica, eu montava os cavalos também do meu avô ali, mas sempre informalmente. E aí comecei, e nunca mais parei, realmente é uma paixão, eu gosto muito, eu tenho um enorme prazer em treinar, e é uma coisa que eu sempre me dediquei muito, porque eu sempre via e vejo que os profissionais de cavalo, eles, lógico, como todos, começam como um hobby, a gente monta porque gostam, então ninguém começa a montar cavalo para dizer, vou começar a montar porque eu quero ser profissional, é uma coisa que vai acontecendo com o teu talento, e você se torna às vezes um grande cavaleiro, e dali você se torna um profissional, mas não é uma coisa que você planeja desde o início, como uma faculdade que você estuda, para ser profissional de algum ramo, então as coisas vão acontecendo, e então eu via que as pessoas treinavam por obrigação, mas realmente gostam e querem montar e competir, e então eu sempre tive um pouco essa visão de que as pessoas dão aula por obrigação, já que é profissional tem que dar aula, e então eu busquei sempre ser mais observador do que eu já era, acompanhar tudo muito mais do que eu já acompanhava, eu acho que quando moleque e criança eu era até chato, de tanto que eu ia em cima, perguntava tudo para as pessoas, e meu pai chegava dos concursos, ele falava, era uma bateria de perguntas que nem eu sabia responder, quem ganhou, quem montou, que cavalo, que isso, que aquilo, sempre fui muito interessado, então eu me propus a partir do momento que eu comecei, eu me propus a ser um dos melhores no que eu fosse fazer, pelo menos ser um diferencial, e eu fui pegando o gosto, realmente eu amo, eu adoro ser treinador. Maravilha. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas você falou dessa coisa de você fazer a bateria de perguntas, o Ricardo Moura, um pouquinho antes da gente começar a live, ele falou, o Zé Luiz é um dos caras que mais tem memória para cavalo que eu conheço, ele vê o cavalo uma vez, daqui a 10 anos ele vê o cavalo e fala, não, esse cavalo, não sei o que, não sei o que, e a pergunta dele é se você acha que isso faz diferença na sua carreira, se você consegue usar isso a seu favor, ou se é só uma habilidade dessas que a gente tem, sei lá, a sua viagem bacana, sabe? Não, eu acho que é sem dúvida, porque isso tem a ver com o olhar clínico, e a gente para ser técnico, para ser cavaleiro, não necessariamente, mas para ser treinador, você tem que ter um olhar clínico, e onde você faz a diferença são os pequenos detalhes, então, como a pessoa tem que montar, botar o calcanário para baixo, postura, acertar a distância, aprender a diminuir o cavalo, aprender a aumentar, enfim, isso tudo é básico, e isso, basicamente, todas as pessoas devem e sabem treinar alguém, e eu acho que o grande diferencial está nos detalhes, onde você consegue, você tem que enxergar aonde o que a pessoa que está em cima não está sentindo, não está vendo, para aí você conseguir ter o resultado, então, então, eu sempre fui assim, e continuo cada vez mais, com esse olhar clínico, e eu acho que também é uma facilidade, talvez de memória, ou algo assim, mas eu realmente, o Ricardo tem razão, eu acho que se um cavalo passou na minha frente uma vez, eu já vou saber quem ele é, qualquer outra vez que eu ver, e, além disso, qualquer outro tipo de coisa, eu estou sempre atento, então, eu recebo, a gente sempre está trocando vídeos, para cavalo que você está procurando para comprar, cavalo novo, e os teus alunos mandando vídeo, e não sei o quê, então, assim, eu bato o olho no vídeo, assim, a primeira coisa, eu já tento identificar tudo no primeiro momento, assim, o máximo possível, no primeiro momento, entre embocadura, boleteira, material, sabe, então, assim, eu sou, me julgo um cara muito detalhista, e muito, eu procuro sempre ter esse olhar clínico, para justamente fazer diferença, de tentar enxergar, e perceber os mínimos detalhes, uma das coisas que eu tenho conversado com alguns cavaleiros, quando eu faço a live, é essa coisa de que no Brasil, não é nem no Brasil, mas no Brasil, a gente não tem praticamente o concursista, o cavaleiro de concurso, vocês acabam sendo, faz concurso, é treinador, é comerciante, vocês acabam juntando todas as, as categorias de profissional, num bolo só. Tem que bater esse canteio, e correr para cabecear, é mais ou menos por aí, você, mas eu conheço pessoas que não gostam, são treinadores, porque, tem que pagar a conta no final do mês, mas não é uma opção, se pudesse escolher, ah, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de pular prova, você gosta de dar aula? Eu adoro, eu, lógico, competir, está na veia, é, 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 é a maior paixão, é, o que eu mais gosto é, está ali na hora da prova, na competição, isso sem dúvida, mas, eu, é, não sei se eu sempre, também, pus isso na minha cabeça, de que eu queria ser, o melhor, ou um dos melhores, no que eu fosse, fazer, e, eu nunca, nunca, nunca para mim foi uma opção, ir para a Europa, então, eu, por que não? Porque eu, eu sempre fui um cara, eu nunca fui um cara muito, para nada, assim, na vida, eu nunca fui um cara muito atirado, de, de vontade de vida, de sair de casa, de, eu sempre fui um cara mais seguro, assim, vamos dizer, é, queria sempre as coisas mais certas e tal, então, voltando lá atrás, como eu nunca tive, é, não tinha muita certeza, de ser profissional ou não, eu quis começar uma faculdade, fazer, e, no negócio, as coisas foram acontecendo, no final, acabaram indo muito mais rápido, do que eu mesmo, pensava, de, em termos de quantidade de cavalo, quantidade de clientes, e, então, também, qualquer momento, para eu parar, e ir embora, eu já tinha que deixar muita coisa, eu falei, putz, vou largar, para começar de novo, do zero lá, e tal, e eu, por conta disso, fui me especializando, também, e me preparando muito, para ser, um bom, técnico, né, treinador, é, eu, 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 não sei se por condicionamento, ou por, ou por, pela natureza mesmo, mas eu fui me apaixonando, e hoje, eu, eu tenho, um enorme prazer, eu realmente gosto, para mim, eu fico ali dando aula, qualquer tipo de aula que seja, de trabalho, de salto, saltos baixos, que sejam ali, para trabalho, de plano mesmo, ou, um percurso, ou na prova, eu realmente tenho, 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 tenho prazer, tenho satisfação, o tempo passa rápido, para mim, então, é, claro que, se você perguntar para mim, se eu prefiro, saltar, ou dar aula, eu vou, vou preferir saltar, desde que seja, um cavalo bom, numa prova boa, se não, eu prefiro realmente, treinar, uma coisa que eu realmente, gosto de fazer, e, falo isso com, 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 plena certeza, de que eu sou apaixonado, pelo que eu faço. Como cavaleiro, qual foi o momento mais marcante, da sua carreira? Ah, sem dúvida nenhuma, foi, quando eu ganhei, o grande prêmio do Indor, foi, totalmente, inesperado, e, com certeza, foi, a minha maior emoção, no esporte, porque, foi ali dentro de casa, onde eu fui criado, onde eu, sentia uma energia, é, é, muito forte, porque, é, muitas pessoas vão lembrar, é, foi, foi em 2006, Rodrigo Pessoa, no, já tinha ganho tudo, que podia, e, a Embraer, era a patrocinadora dele, foi com essa época, a Olímpia, é, a Embraer, foi com a Olímpia, é, ele, é, é, a Embraer era a patrocinadora, particular do Rodrigo Pessoa, e, patrocinou o Indoor, e, a Embraer, que eu me lembro, ela, bancou todos os custos, para trazer um cavalo dele, para ele competir no Indoor, tanto que, né, ele saltava, enfim, lá, eles saltam prova, todo fim de semana, não tinha data, que, que ele conseguisse vir, é, então, ele pegou, entre um concurso e outro dele, na Europa, e, e ele veio para o Brasil, segunda e terça, saltar, ele chegou aqui, ele saiu de lá domingo, chegou na segunda-feira de manhã, e voltou na quarta-feira de manhã, então, o Indoor correu de quinta ou sexta, até terça, então, foi, foi, na segunda e na terça, durante o dia, tiveram provas de cavalo novo, e tal, as provas todas de amador, e tal, foram até domingo, e tiveram duas provas, uma de um metro e cinquenta, na segunda-feira à noite, e uma na, e o grande prêmio na terça-noite, foi, tipo, terça, oito da noite, ao vivo no Sport TV, pela primeira vez, então, assim, nem eu imaginava a magnitude que isso podia, podia ter na, naquela época, eu lembro que na quarta-feira, quantidade de mensagem, e, e mídia, tudo que, que, que surgiu por conta disso, foi, foi, assim, espetacular, e ainda mais, por ser muito inesperado, porque, eu estava na dúvida, se eu soltaria ou não, o grande prêmio, e, e, coisas do nosso esporte, né, então, obviamente, não estava entre, entre um dos favoritos, e, mas, acabei ganhando, deu tudo certo ali no dia, o Rodrigo classificou, ele fez uma falta, se não me engano, tenho foto com ele, junto no pódio, um abraçando ali, os dois montados no cavalo, foi realmente uma das, foi realmente a minha maior emoção no esporte. Você ganhou, o que você está falando, você ganhou com o Link, que era aquela égua tordida, mas qual é a história dela? essa égua foi uma parceria do VDL com o Polana, na época o Polana estava começando a fazer os leilões com o VDL, que meu pai fazia, e ela escolhia os cavalos e tal, e essa égua é uma égua que tinha um potencial gigante, e realmente ela tinha sido vendida, acho que duas ou três vezes lá, por valor bem alto na Europa, mas ela tinha um problema no exame veterinário, e a gente conseguiu trazer, porque a gente fez uma parceria, nós compramos dois terços dela, o VDL continuou dono de um terço, nós compramos dois terços para trazer para o Brasil, e estava acertado, acordado, que quando ela tivesse que parar, porque a carreira dela provavelmente era curta, e foi, quando ela tivesse que parar, o VDL reassumiria ela para criar, e aí nós depois acabamos fazendo outras parcerias em outros cavalos depois, por conta dessa égua que voltou a ser do VDL, mas de verdade ele nunca levou ela de volta para a Europa, ela ficou aqui com o Dudo Onoi, que é parceiro dele na parte de criação, tem inúmeros filhos aí pelo Brasil, a Olímpia foi uma égua muito usada, porque ela parou nova, a gente trouxe ela com 10 anos, e ela com 12 anos teve que se aposentar, enfim, também sou muito grato à doutora Priscila, porque ela foi super parceira nesse projeto aí, e a gente tinha todo um planejamento para ela poder saltar, aí eu usei ela pouco relativamente, durante um ano e meio, mas uma égua incrível. É, eu sei que hoje no grande prêmio, acho que o Etonian é filho dela, mas tem alguns que estão chegando, né? É, eu acho que ele é dos mais velhos filhos dela, que ele ainda foi criado no Polana, que quando ela ainda estava com a gente, foi feita uma transferência de embrião, antes dela realmente parar. E como cavaleiro, qual foi o momento mais difícil? João, eu tive dois momentos difíceis, que foram dois acidentes graves que eu tive montando, um eu tinha 16 anos, e numa prova da Ípica Paulista, fui saltar o Rio da Grama, um cavalo jovem, saiu meio que um lance antes assim no Rio, meio pedalou e eu caí. De início não parecia nada grave, eu só me sentia um pouco mal, doía um pouco assim na lateral, aqui nas costelas, mas nada de dor de fratura e tal, e eu tive uma hemorragia interna, eu fui operado de emergência, porque eu tive que tirar o baço, ele perfurou o baço, eu tive uma hemorragia grande, séria assim, e fiquei acho que uns cinco meses sem montar. Esse foi um momento difícil, eu ainda não era profissional, eu tinha 16 anos ali, era jovem, mas na época eu lembro que foi bem na época, eu perdi campeonato brasileiro, perdi sul-americano, enfim, perdi metade da temporada, com esse acidente, e o outro foi há não muito tempo atrás, se não me engano, três ou quatro anos atrás, foi quatro anos atrás, se não me engano, que em Curitiba, na distensão para o grande prêmio, eu era o último do grande prêmio, do Summer Tour, e o cavalo que eu estava montando se assustou no paddock, só tinha eu no paddock, e o meu tratador, o Osvaldo, que se ele estiver assistindo aí, dá um abraço nele, o Osvaldo está com a gente há 29 anos, como se fosse da família, o Osvaldo virou de costas para arrumar o obstáculo, o cavalo se assustou, nem sei muito como, foi muito rápido, ele saiu andando para trás, caiu para trás comigo, caiu em cima de mim, e eu fiz uma lesão muito grave na região da bacia, ali do quadril, fiquei em uma situação complicada de opera, não opera, operar resolve, mas pode trazer consequências, não operar, não sabe se fica bom, então, enfim, tive uma sorte de pegar um excelente médico, que me levou para o lado de não operar, mas com isso eu tive que ficar dois meses sem andar, sentado numa cadeirinha lá, na época todo mundo lembra, eu aluguei uma motinha daquelas para poder entrar dentro da pista e dar aula e tal, fiquei dois meses sem andar para poder tentar recuperar, depois fisioterapia durante quatro meses, fiquei também uns seis meses sem montar, e foram dois momentos difíceis, mas que te ensinam muito e depois que esse tempo passa, você praticamente esquece, e aí é onde a gente vê que, graças a Deus, a gente está sempre cercado de ótimas pessoas, tanto na parte de família e amigos, quanto também na parte das pessoas que a gente trabalha, que como todo mundo, a gente fica super preocupado no que vai acontecer, e as pessoas, logicamente, por você não estar montando, têm a liberdade, e o direito de, às vezes, procurar uma outra situação, e nessa hora a gente vê que 100% das pessoas ficam com a gente e abraçam, e está todo mundo junto no mesmo barco, isso é muito gratificante. Muito legal. Zé, quando eu comentei que ia fazer live com você, o pessoal pediu para comentar uma coisa que é a sua capacidade de se adaptar, fala que é muito engraçado, você monta um cavalo pela primeira vez, você imediatamente tem bons resultados, depois passa para aquele período de adaptação, talvez para entrar no seu sistema e tal, mas fala que você botou por cima, ganha a prova, ganha um concurso. É, eu tive... Quando isso acontece várias vezes na tua carreira, não dá para dizer que é sorte só, né? Eu acho que tem um pouco também, porque são situações totalmente inusitadas no nosso esporte, mas eu acredito que isso seja, voltando naquele assunto de ser muito observador e detalhista, mesmo sem eu ter montado num cavalo, eu tento sempre imaginar como é que é, como seria estar ali em cima e tal, então eu acredito que seja por isso, por essa questão de ser muito, sempre observador demais, de poder me encaixar ali fácil e também me considero um cara muito tranquilo, muito calmo na pista, no percurso. Cara, são raríssimas, raríssimas as vezes que eu posso te dizer que eu fiquei nervoso para entrar numa pista, então isso acho que ajuda muito também, porque você está numa situação já adversa no sentido da falta do conjunto, da falta de conhecer, então eu acho que você está tranquilo, calmo, você consegue sentir mais, perceber mais tudo o que está acontecendo ali para resolver e para tomar as decisões ali, que no fundo a gente está dentro de um percurso, a gente é um tomador de decisão, então a gente tem que sempre tomar as melhores decisões dentro da pista, e eu acho que se você está tranquilo, calmo, é mais fácil de você conseguir fazer isso. Boa. Vou entrar naquelas perguntas rápidas. Mas, mas, obviamente, tem o caso do Felipe Azevedo na Olimpíada, é o caso mais extremo, mais extremo de uma situação como essa, né? Eu estava falando a interesse do Ludger, acho que foi só ele e o Ludger até hoje que fizeram isso. É. Enfim. Agora, quando eu perguntasse para fazer a live, você ficou nervoso, se você é calmo, só para montar cavalo. É, eu prefiro montar cavalo, para falar a verdade. Ainda mais que eu sou, sempre fui meio, sou meio, como é que eu vou falar, em tudo assim, eu sou meio quadrado, né? Não sou muito de rede social, de mídia, não sei o quê. Então, só entrei agora no Instagram, na quarentena. Então, pode ter certeza que eu me sinto melhor em cima do cavalo. Vamos lá. Aquelas perguntas meio clássicas que eu faço. Eu vou falar dos cavalos, eu vou perguntar um cavalo da sua vida, depois a gente vai falar em dois ou três, que a gente tem os vídeos para passar, mas como já estamos em cinquenta minutos, não vai dar tempo de passar agora, vai acabar no meio do rancho assim. Então, se você pudesse montar um cavalo do Brasil, hoje, o cavalo seria? João, eu, enfim, eu acho que falar dois, é os dois que todo mundo fala, mas para falar um, tem que falar um, né? Eu gostaria de montar um cavalo do Brasil. Fala dois, porque todo mundo fala dois, mas fala um, porque tem que falar um, isso, fala um, então. Dos dois, tem que escolher um. Então, eu fico com a escala. Boa. Um concurso... Porque, só vou dar uma justificativa, tá? O Zé, meu primo, mas fora isso, é um cavaleiro de extrema capacidade, extrema qualidade, indiscutível, né? Mas, isso eu costumo sempre dizer, quando você tem um cavalo que ganha a quantidade de vezes durante o tempo que ele ganha, esse cavalo é craque. Porque, cavaleiro, por melhor que ele seja, ele pode improvisar, ele pode melhorar um cavalo, mas, milagre, ninguém faz, né? O cavalo é mais importante que a gente, que o cavaleiro, então, milagre, ninguém faz. Então, o Israel é craque. Tem gente que fala, ah, mas é o Zé Roberto em cima, tal, concordo, talvez outro, não sei se, não ganharia o tanto que ganhou, mas o cavalo é craque. Concordo, engenheiro, número de grau. É um cavalo do mundo que você queria montar. João, eu queria montar o Balubê, não porque eu acho que eu teria, talvez, os resultados, mas, porque eu tive a oportunidade de ver de perto, de acompanhar o Balubê em alguns treinamentos, ali, quando eu já fui para a Europa algumas vezes, no NECO e tal, o cavalo era um negócio de outro planeta. Você via ele saltar um X, um Oxxer de um metro de altura, era uma batida, uma explosão, o chão do picadeiro treme se ele vai saltar um X. É um negócio inacreditável. então, pela sensação de montar esse cavalo. Muito mais do que por querer ser campeão olímpico ou querer ganhar três Copas do Mundo. Para sentir a sensação que seria montar nesse cavalo. Boa. um cavalo seu da sua história que você queria trazer de volta. Não precisa ter sido seu, um cavalo que você montou. Por sentimento, por sentimento, seria o cavalo que eu saltei mirim, que é o Rei Sol. Que é um cavalo que foi espetacular. Ele tem, tinha no currículo, no passaporte dele, nove brasileiros de mirim seguidos. Talvez, não sei se tem outro cavalo que tenha isso. Então, assim, era um cavalo que para ensinar, ele era tudo assim, ele tinha montabilidade boa, ele era competitivo, era limpo, era franco. Sim, era um cavalo realmente especial, mas, claro que, pensando como como cavalo, eu queria ter a Olímpia Sun de volta na minha vida, porque eu tenho certeza que ela me levaria para a Europa, poderia me poderia me proporcionar o que talvez até hoje eu ainda não tive na minha vida, como cavaleiro, mas, ela com certeza tinha esse potencial e não tinha saúde para isso. Eu vou me botar uma pergunta aqui antes, com a coisa eu faço o final das perguntas depois. Olimpíada, Pan-Americano, equipe brasileira, é um sonho? João, João, sempre é, a gente, como cavaleiro, a gente gosta disso, gosta de competir, então, pensando nisso, se eu disser que não, eu paro por aqui, mas, eu sou também um cara muito pé no chão, muito realista, que eu acho que isso também é um dos motivos que me faz sempre estar em busca de melhorar com os alunos, eu nunca estou 100% satisfeito, eu acho que a gente sempre tem que ter essa visão, né, então, e esse pensamento, então, é óbvio que eu, 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 eu tenho essa ambição, gostaria muito, mas eu, para eu falar isso, eu tenho que ter um cavalo em condição, eu tenho que, eu sei que, que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né, então, você tem que ter um, porque para você hoje, hoje estar numa equipe do Brasil, você tem que ter um conjunto muito sólido com o mesmo cavalo de muitos anos, ou você, como cavaleiro, ter uma base muito sólida em equipes, em, nesse nível que precisa, então, claro que o nosso esporte é um esporte que te dá uma longevidade enorme, eu me considero ainda jovem para isso, e acredito que, que, ainda isso pode acontecer, mas eu, eu tenho que, eu vou ter que ter ainda na minha vida um cavalo que, que eu nunca tive, um concurso no Brasil, Zé? Indoor. Percurso mais difícil que você já saltou? Percurso mais difícil que eu saltei na minha vida foi um grande prêmio no Aras é o Capricho, lá na Argentina, por dois motivos, um, porque, realmente, era, foi a prova, das provas mais fortes que eu realmente saltei, porque, tinha todas as equipes, como outros falaram aqui nas lives, vinham equipes da Europa, Estados Unidos e tal, para competir, e porque eu estava com uma égua que eu não conhecia, que é a égua do Grilo, a Land Graceful, nessa viagem, a gente foi com 18 cavalos para lá, tinha Odessur junto, e, na quarta-feira, eu estava lá, o Grilo me liga, fala, putz, Zé, apareceu aqui uma situação no meu trabalho, nas minhas coisas, eu não vou conseguir saltar, monta e salta na égua, pô, Grilo, mas eu nunca subi nela, não, monta e salta, eu, eu estava com a Olímpia na equipe do Brasil no Odessur, que era no mesmo fim de semana, e só tinha a prova forte para saltar, e eu ainda fui no primeiro dia e ganhei a prova com ela, de 1,50m, mas aí realmente não tinha conjunto que pudesse solucionar as dificuldades daquele grande prêmio lá, eu, se não me engano, acho que fiz três faltas, mas é uma coisa que me marcou, eu lembro do percurso até hoje, o triplo dificílimo, eu fiz duas faltas no triplo, mas assim, por todas as condições, né, foi a prova, porque quando eu reconheci, eu falei, caramba, você sabe, quando você sabe que você não está pronto para aquilo ali, tem que enfrentar, mas são experiências que ficam para a vida toda, e também são um grande amigo que nem o Grilo para poder proporcionar isso. Espetacular. aí a gente fez aquela última pergunta que é sempre um pouco polêmica para a gente fechar esse bloco, e aí no próximo bloco eu vou falar de boleteira, vai falar um pouco sobre as duas vitórias do The Best Jump, aí tem outras coisas para falar, mas rapidamente que você tem um minuto e meio para responder, Dream Team do Brasil na sua opinião. João, eu vou Neco e Rodrigo, para mim, que são os... E eu vou falar também só de quem eu vi montar, tá? Então, eu acho justo eu falar de quem eu já vi montar. Então, Neco e Rodrigo, enfim, por tudo que a gente não precisa falar, e eu vou colocar dois... Vou colocar o Felipe Azevedo, que para mim sempre foi uma inspiração e uma capacidade incrível de habilidade como cavaleiro, e já estive na casa dele lá várias vezes, e sei tudo que ele pode fazer com um cavalo, e vou botar dois dessa geração mais nova, que é o Marlon e o Pedro. Só me pede para botar alguém na reserva que vai com cinco. Agora só pode ir com três, né? Imagina com cinco. É, já está, já está na reserva. Zé, eu vou encerrar essa aqui. O Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho falou agora, não, o Felipe Azevedo está aqui me dando um abraço, já mandou um abraço. Felipe, um grande beijo. Eu vou encerrar essa live aqui, vou abrir a outra e a gente continua o papo, tá bom? Fechado. Valeu. Já vem aí, gente. Volta aí.